Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao projeto Integrarte da Pai de Tatuí. Esse projeto tem por objetivo integrar as artes de forma lúdica e prazerosa para crianças e adolescentes com ou sem deficiência. Eu irei contar a história de Raquel Prestes, O Menino Passou Por Aqui. Essa história foi inspirada em seu filho e mostra com criatividade todos os passos de um menino que sai pelo mundo afora para brincar, correr e pular, mas no final sempre sabe que pode voltar para o aconchego de sua família. A história vai começar, mas toda a contação de história tem um ritual que precede a história. O nosso vai ser bem simples, ó, pegue as suas duas mãos e esfregue bem rápido, ó, até elas ficarem bem quentinhas. Daí nós vamos colocar no ouvido. Isso é para que a gente possa escutar melhor a nossa história. Mais uma vez, vamos lá? Deixar bem quentinho. Só que agora nós iremos colocar nos olhos para que nós possamos ver tudo o que acontece na nossa história. Agora que está tudo pronto, a história vai começar. Preparados? Vamos lá! O menino passou por aqui. Apressado, foi procurando uma diversão. Jogar bola era sua intenção. O menino passou por aqui. Subindo, descendo, caminhando, correndo, querendo brincar. O menino passou por aqui. Assobiando, cantarolando, feliz da vida, sempre cantando. O menino passou por aqui. Apavorando a bicharada, assustando a galinhada, provocando a maior confusão. O menino passou por aqui. Apressado, foi para junto do papai e da mamãe. E assim terminou a nossa história. Vocês perceberam que os desenhos que contém na nossa história foram realizados através de carimbos de mãos, dedos e pés? Vejam aqui, carimbo de mãos, pés e ainda você pode fazer dos dedos. Caso você não tenha tinta em sua casa, você pode usar uma caneta, fazer o traçado de suas mãos, dos pés ou até mesmo dos dedos e colorir. O desafio de hoje é você fazer um desenho bem legal, fotografar, postar nas suas redes sociais e utilizando a hashtag ApaiTatui para que mais pessoas possam ver o seu trabalho e que nós possamos também compartilhar. Conto com vocês. Até o próximo vídeo.